Finalmente saiu rapaziada, sim, depois vocês encheram meu saco Saiu ontem a Adon Blacks Naruto ou Naruto Blacks Na real não sei o nome da Adon, então vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem Foi a Adon que foi feita no Guerra por Guerra lá que todo mundo participou e etc E pô, teve muitas loucuras e doideiras e bom É aquela Adon mesmo lá que era pra todos os modos serem velados E alguém chorou pra deixar o modo dele mais forte E eu posso falar isso com convicção porque eu ajudei a fazer essa Adon dos modos e tal E no Guerra por algum motivo eu tava tomando hit kill, mas é isso, tá? Para de zoar, não, parei, vai, meu Deus, tá, parei, parei Bom, rapaziada, eu tô aqui chamando vocês dois pra fazer um não esporta Não, não esporta, viu? Ah! Um não escolha a porta errada E ali tem muitos modos e é isso, mano Porque todo mundo já conhece a Adon, sabe que é uma Adon de craft, é uma Adon fácil Onde você derrota os NPC e crafita os modos E tem modos de todos os youtubers do Black Seja o TenC, seja eu, o Gabslo, o Veneno, o Enê, o Khan, o Lost, a Ju, etc Todo mundo, só não tem o Valt ainda Porque, pô, Valt é novato, né, Valt? E, pô, não? É, é... Daquilo vai ter um modo muito forte Sim Você sabia que um dos requisitos dos Black é, tipo, todo novato tem que apanhar pro Crazy? Meu Deus, não sei disso não, não sei se a regra é porque... É, sério, todo mundo apanhou O TenC apanhou O Pablo apanhou Você quer apanhar agora? X1zinho pra ver quem vai ser o primeiro? Vamos ver Aqui, aqui, ó Não, não, sem espada Aqui no meu canal é na mão, de cria Ele se criou Não era pra se criar, mano Você tá com força? Aperta Z Não Não tô, não tô nem, bro Você se criou, hein, TenC? Não, não Você se criou, hein, TenC? Calma aí, me dá um tapa, me dá um tapa, me dá um tapa Me dá um tapa, velho Três, três, calma, calma Calma, calma Três de dano Três Um TenC? Eu juro, eu juro que eu não me criei Eu tô fazendo você aqui Eu tenho aqui Olha ele aqui, olha ele Me dá um tapa Me dá um tapa Me dá um tapa Três de força Três de dano Um É porque eu criei o Tia, tipo Ah, e... É, então, né, TenC? Eu falei Mas o modo não veio, o modo não veio Mas... O modo não veio Tá, tá, tá Se criou De novo? Ah, mas tá com o Sharingan agora Eu tiro, pô Não, já sei, melhor Coloca o Sharingan aí, ó Eu? É, ó Tá aí, ó Coloca o Sharingan Tá bom, né? Bora Um, dois, três E valendo, TenC? É que tá Tá, acho que eu não me criei aqui Agora vai É, vai se criando, Volte Porra, eu ainda só tô dando um de dano no TenC, mas tá safe Eu também tô dando um de dano no TenC, mas tá safe Tá safe Pronto É, TenC, agora que nós tá de igual pra igual, mano Não vai dar pra você, não, tá ligado? Te acho? Tenho certeza, mano Quebrou alguma coisa, meu Beleza? Vou deixar a armadura Ah, armadura conta, né, mano Por isso que eu também tava tomando mais dano, se pá Beleza? Quatro, tá Tá, TenC, falou Ah, mano Vamos, Volte Só me criei aqui rapidão Vai, se criei Ajusta aqui Foi Peraí E Pronto Então vamos aí, Volte Agora foi Peraí, peraí, peraí Pra preparar aqui Vai Bora, bora, bora Pode tá valendo Agora, Volte Agora é hora de você ganhar, mano Eu tô com miado, Volte Quase na direita Nossa senhora Olha eu girando no VAL Mano, foi que eu Ficou no Foi o que eu falei, mano Todo novato tem que apanhar pra mim, mano Olha isso Olha isso Não, não, não Nossa A sua sorte foi que o TenCime deixou miado, mano Mas Caraca, Volte Arranquei 20 Era prevenido com a gente, não? Não, não Tá safe, tá safe Volte primeiro Deixa o Volte primeiro Beleza Vai lá, Volte Cara, eu vou tirar a armadura, mano Tire a armadura aí Vamos ficar com a nossa skin mesmo Calma Beleza É, eu vou dar um clear Vou dar um clear É Pronto Pronto, hein Tira aqui Vai lá, Volte Você é o primeiro Beleza, beleza É aqui Vamos ver Rosa Agora é eu Ah, pode ir, TenCime Pode ir Meia cor Ah, laranja Achei que ia ser vermelho Ah, minha cor Ai, meu Deus TenCime Ai, meu Deus TenCime O que será que tem aqui no vermelho? Ai, meu Deus TenCime O que você pegou? Sucura e cura do Nemafu Ah, GG Deixa eu ver Olha o que eu peguei Eu peguei do Veneno Supremo Nossa, o Veneno Supremo Pô, galera É porque a minha alda é aberta, tá? Mas pra vocês não vão estar assim não, tá? Tá, eu peguei o meu Supremo Então é dois do Supremo E o do Inê Nossa, meu Deus Eu surdi Meu Deus TenCime Vem, vem Vai, vem aqui para a arena Vai Todo mundo tá aqui? Que cara Beleza Ô, vocês querem fazer a batalha com a Kunai Que a gente tem a Kunai de ser de dano ou na mão? Não, não, não Porque eu dou clear Tá Tá na mão mesmo? Um Dois Três Valendo Tá, um fugiu O maior problema vai ser você, mano Meu Deus Mano, eu preciso dano que os caras dão O maior problema É, então Ai Foi um Corri Tá Nossa senhora Nossa senhora Nossa Ah, não Beleza Um a zero, mano Zicre 7001 Tá bom Vocês é muito meus patos aí Legal que eu fiquei tonto ali Toma Tá, peguei roxo, cara Tá, então eu peguei Azul Azul? Ô, você acha que azul é a cor de qual youtuber? Porque aqui só tem moda de youtubers Mano Eu peguei ciano Do veneno? Do veneno E vocês Do drank Você Roxo? Achei que o roxo ia ser do drank Deixa eu ver, roxo é de quem? Caraca, o roxo é do Pablo, mano Ué Como assim, mano? Eu tô com o karma do Pablo É ao contrário isso aí, né, mano O azul é do Pablo e o roxo é do drank Esse é a renegão supremo de quem? Esse aqui é o renegão supremo do Lost Caraca O cara pegou o modo do Lost Você pegou o modo do drank Nossa Bom, o Tejina está lascado, tá? Porque, tipo São dois Karma contra a renegão supremo Cara, eu acho que Se eu não me engano O renegão supremo é mais forte Mas bora lá Vamos aí Vamos, vamos, vamos Aí, vai Cadê você, Tej? Mano, eu tô aqui, velho Vai Um Dois Três Valendo Valt, se você me focar Você vai ser banheiro do grupo agora Ih, tá com medo Não, não Valt, Valt Pode focar ele Pode focar ele Ele vira pra mim Caraca, mano Pô, aqui a porrada tá comendo, hein Nossa, o Valt vai ganhar Aqui eu tenho que combar muito Não dá Nossa, não dá É, não dá Tá, um a um a um Tá, um a um a um não, né Um a um Um pro Crazy E um pro Valt E zero pro Tenchi Pô, tem gente Tá muito sem moral, hein Cara Tipo, agora é a chance de você Tipo, se recuperar Ô, Tenchi Mano, deixa eu ser o primeiro Que que é isso, mano Mano, o povo foi em cima Tem outro povo foi embaixo É, é normal Que que aconteceu Bizarro mesmo, aí Beleza, então Vai lá, Valt Você é o primeiro Beleza, vem cá Amarelo Vai, Tenchi Pode ir Aham Rosa E eu peguei Ah, verde Legal Verde Mano, a gente quer verde Mano, para o Tenchi Tá, galera Foi mal, vem O que que você pegou? O que que você pegou? Não, o que que você pegou? Coloca aí Coloca o olho do Tenchi A xeringue do Tenchi Massa, hein E você pegou o que? Eu pegou Eu peguei Deus da Guerra Nível 3 Mentira Que é o modo que eu peguei Ele pegou o que? Você ligou Ah, não Tá vendo aí o que ele pegou? Pera aí Tu pegou o que? Mostra aí Deus da Guerra Nível 3 Oxi Eu fiquei maromba? Caraca, mano Nunca tinha visto esse modo ainda Eu fiquei marombinha, mano O cara virou maromba Rainbow Nossa Projetinho, felas Vamos fazer projetos Deixa eu ver O que eu deixei ele pegou outra coisa, né? O que que você pegou? Deixei? Ah, não Lotei Chegando mais pra agora Eu peguei Deus da Guerra Nível 2 Ah, beleza Você pegou esse mesmo? Aham Ah, tá Vamos lá, PP, então Vamos, vamos, vamos Temos sido meio triste aqui Vamos tomar romba Um Dois Três Valendo Pô, Valt Um hit kill E... Ai Foi mal, testei Nem tem como Caraca, mano Pô E se todo mundo fazer Eu... Na moral Por quê? Não, não Esse aí foi injusto Por quê? É porque eu tinha acabado Entrando no mapa Tá, entrou aí de novo Vai, vamos aí de novo Não, eu tenho que ir de novo Vai, vem, Valt É injusto, mano Eu não quero ir, não Eu acho que eu não quero ir, não Então vamos, Valt Não, 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 Valt Vai ter que vir, mano Você vai ter que vir Pra que eu vou entrar? Vai Não, eu tenho que vir, mano Não, eu tenho que vir, mano Calma aí, calma aí Eu tô lagado, velho Caraca, eu tô assim, mano Beleza, vamos Vai, um Dois Três Valendo Valô, Valt Nem tem como Ô, o Tenshi colocou a resistência nele Ele colocou a resistência nele Tenshi, vem aqui Vem aqui, Tenshi Vem aqui Deixa eu te bater O quê? Ele tá tirando, ele tirando Ele tirando Olha lá, olha lá, olha lá Ele colocou a resistência nele Ele colocou É porque você é fraco É porque você é fraco, ó Você tá me matando Olha aí, olha aí Ele colocou a resistência nele, ó Você não tem sangue nem lágrimas, não Não, seu demônio Vamos aí Caraca, mano O modo da caguia, tá moleque Vai Agora vai ser justo Um Dois Três Valendo Mano, sabe Bicos de Ah, tá Ó, Tenshi vindo pra cá Beleza E aí, Tenshi Sem falta Sem falta, pode ser Tá Vai Uh Cadê você? Colocou seu vault Nossa, ia falar Colocou seu vault de novo, modo Ah, tá Boa Boa, GG Vai Um Calma aí Pode contar Ô, Tenshi Ele setou força de novo, quer ver? Não, ele setou resistência Você setou resistência Não, não, não Setou Setou Não, não setou não Setou não Tira e coloca seu modo Tá, mas eu tenho outro modo aqui, vai Vamos Vamos Mano, ele fez alguma coisa, galera Esse cara é meio suspeita Ele fez nada aqui Ele tava realmente lagando Um Dois Três Valendo Tá Mano, eu quero ver o que esse cara, mano Vai aprontar essa vez Pô, surgiu mais paro do nada aqui pra mim É o que eu posso usar, né Poxa 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 Eu me perdiu de espada 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 Eu te senti que você tem que falar sobre isso aí Eu deixei, minha mãe tava me chamando Ah, tá Bom, ela não vai refazer esse PVP Todo mundo já viu Como eu falei, os novatos sempre tem que perder pro Crazy Que nem o Vault apanhou Tem que ir apanhou E, bom É isso Eu discordo Não, não tem que discordar O download do Adam tá na descrição Eu espero que vocês tenham gostado dessa Adam E se vocês querem, tipo Que a gente planeja mais Adams assim A gente não, né O Crazy Porque é o Crazy que faz tudo, né Então é só vocês comentarem aí E mandar uma ideia Que, bom Eu vou tá fazendo Então é isso É nóis